E um bolão feito em Jacareí faturou 219 mil reais no concurso 2770 da Mega Sena realizado na noite de terça-feira pela Caixa Econômica Federal, após acertar 5 das 6 dezenas sorteadas. O prêmio principal acumulou em 33 milhões de reais. Segundo a Caixa, o bolão será dividido entre 7 cotas. A aposta foi feita na lotérica Mega Sorte Loterias, que fica em um supermercado na região central. Os números sorteados na terça foram 21, 28, 37, 44, 50 e 60. Repita. 21, 28, 37, 44, 50 e 60. Nada mal, né? Um bom dinheiro, né? Não foi você não? Não fui eu. Não fui eu. E se fosse eu também não ia falar. Que ia levar a vida normalmente, né? Porque também só é um bolão, enfim. Eu estou curioso. Os números sorteados foram 21, 28, 37, 44, 50 e 60. Qual foi o número que eles não acertaram? É, verdade. Para levar um bolão maior, né? Pois é. Obrigado. Obrigado.